Era madrugada quando os trabalhadores e trabalhadoras rurais começaram a chegar para o Grito da Terra Maranhão Eles ocuparam a frente da Assembleia Legislativa, onde foram recebidos com um café da manhã Mais de 5 mil pessoas de 10 regionais estão participando da mobilização, segundo Ângela Silva, presidente da FETAEMA, entidade organizadora do evento O objetivo do Grito é chamar a atenção do poder público para as políticas de fortalecimento da agricultura familiar A gente precisa ter esses momentos para discutir, para poder a gente ter um orçamento que seja viável Para que fortaleçam principalmente a regularização fundiária, para que a gente possa ter nossas titulações de terras E trazer pautas para o Legislativo, para o Executivo, para o TJ, onde a gente possa realmente dar segurança às famílias que temos no campo Diante de todos os desafios que nós encontramos hoje aqui no estado do Maranhão Referente à questão fundiária, ambiental, políticas sociais, comercialização, produção e segurança alimentar A presidente da Alema, Iracema Vale, recepcionou os trabalhadores e trabalhadoras rurais A deputada colocou o parlamento à disposição da pauta apresentada pela categoria A pauta dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do campo é importante para nós Nós estamos aqui nos ombriando, prestando a nossa acolhida, a nossa solidariedade E o nosso trabalho em prol desse segmento que é muito importante para o estado Também presente, o deputado Roberto Costa destacou a importância que o homem e a mulher do campo tem no desenvolvimento do estado O trabalhador rural, ele pratica a verdadeira agricultura, que é a agricultura familiar E que nós precisamos sempre apoiá-los exatamente pela necessidade que nós temos de produção e de alimentar toda a nossa população E para isso é necessário que seus direitos venham realmente a ser garantidos Com o tema, por direitos, segurança, proteção do meio ambiente e bem viver no campo O Grito da Terra levanta questões como a regularização fundiária, o uso abusivo de agrotóxicos e a violência no campo Nos últimos quatro anos foram 18 assassinatos, tendo como maior parte dessas vítimas quilombolas, dirigentes sindicais, presidentes de associações Então isso é um indicador do grau de violência e brutalidade que nós estamos presenciando atualmente no estado do Maranhão Depois de aproximadamente três horas de concentração em frente ao parlamento estadual Os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Maranhão estão saindo em caminhada rumo ao Palácio dos Leões Onde vão encontrar o governador Carlos Brandão